A história de hoje teve a sua primeira publicação no Brasil em junho, no ano de 1965. Huguinho, Zezinho e Luizinho, hein? Queremos um tio herói? Legal essa ideia de batizar os lugares públicos com grandes nomes da nossa história, não? É isso aí! O general Napoleão deu nome a esta praça. Biblioteca, estrabe com miopia. E o grande cientista estrabe com miopia, a biblioteca. O Huguinho Patola foi um famoso desbravador. O Galinácio Silva foi um grande pianista. Ei, aquele nome na placa não é o nosso parente? Ei, é sim! O Pato Lagartixa foi nosso tio-avô. Por que será que o tio Donald nunca comentou isso? Mas não é uma rua. É um feio e úmido beco. Não falei? Esses aí é que são parentes do Lagartixa. Vou contar pra minha mãe. Ela vai morrer de rir. Pato Lagartixa! Puxa, precisamos perguntar pro tio Donald o porquê de tanta risada. O que o Pato Lagartixa fez, tio? Ele era palhaço ou algo assim? Oh, não! Pensei que vocês nunca descobririam isso. Bem, é melhor contar tudo de uma vez. Ele foi um grande pato, exceto por um pequeno fracasso. Ele era chamado Lagartixa por sua grande habilidade em escalar montanhas. O auge de sua carreira foi quando ele conseguiu conquistar o cume do Monte Kidureza. Consegui! Dedico a glória desta conquista à cidade de Patópolis. Xiii! O vento arrancou o meu chapéu. Ainda bem que enroscou naquele morrinho bobo. São só 15 metros. Vou pegar meu chapéu de volta fácil, fácil. Mas o pico da agulha branca era coberto de gelo e liso demais pro pobre Lagartixa. Que vergonha! Talvez se eu usasse sapatos com pregos... Não seria justo! Você nunca usou esse recurso antes! Ele tentou milhares de vezes, mas foi em vão. E até hoje ninguém conseguiu escalar o pequeno pico. Mas o vexame inicial marcou o tio Lagartixa. Afinal, ele já tinha escalado picos muito maiores e era bastante conhecido por suas proezas. Foi assim que o máximo que ele conseguiu foi ser nome daquele beco. Puxa, não tinha nada pior, não. Acho que não. Ah, é o nosso vizinho. Então você é parente do pato Lagartixa? Ia, 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 ia. Vá pro inferno! É, a gente deu um fora dizendo ser parente do Lagartixa. Preparem-se, meninos. Vamos ser motivo de riso de toda a cidade. Hum... Já sei! Por que você não escala o pico e acaba com essa história, tio? Se você fracassar, nós não contamos nada pra ninguém. Mas se der certo... Iupi! Legal! Não temos nada a perder. E muito a ganhar! Fama e fortuna, vamos lá! Depois do meu triunfo, vou mudar o nome da cidade pra Donaldópolis. Lá vamos nós! E assim, no vale do pico da agulha branca... Fama e fortuna, estou chegando! Pico da agulha branca. Vou tomar um bom impulso e... Sabe, eu era conhecido como... Pato Jato. Como era mesmo o apelido? Olha o respeito com seu tio, moleque. O problema é que não consigo tração suficiente só com a sola dos meus pés. Assim vou bancar a taturana. Método meio devagar, hein? O contato do corpo com o gelo é muito maior e... Pouco depois... Taturana congelada à vista. Cale-se! Mas, como tio avô lagartixa, Donald também não entrega os pontos facilmente. E apela para todos os métodos. Até mesmo os desleais. Que também não dão certo. Até que finalmente... Puxa, que dureza! Ele baquiou de vez. Vamos para o hotel para que ele descanse um pouco. Exageraram nos esportes, hein? Bom, não foi bem isso. Mas, sem dúvida, o tio Donald exagerou. Bem, manos, temos de admitir o novo fracasso da família. Na verdade, eu duvido que alguém escale aquele pico sem equipamentos especiais. Ei! O tio está andando, dormindo! Não, tio! Ainda bem que nevou bastante essa noite. Assim ele não vai se machucar. Mas o contato gelado da neve faz o Donald acordar. Hã? Ei! Estou subindo o pico da agulha branca! Peguei! Sucesso! Iupi! Ele conseguiu! Vamos avisar a imprensa! O mundo tem de saber disso! E assim... Que importa o lagartixa? O sobrinho dele conseguiu escalar o agulha branca? Me dá um autógrafo, seu Donald! Ele não pode cansar os dedos, meninas! Ei! Por que estou perdendo tempo pelas ruas? Prefeitura de Patópolis! Vou exigir que o prefeito dê meu nome em algum lugar de Patópolis! Aqui está o conquistador do pico da agulha branca! Donald o Grande! Calma! Já sabemos de tudo! E demos nome a algo em sua honra! De hoje em diante, a rua da rampa passa a chamar Pato Donald! Iupi! Não vejo a hora de passear na minha rua! Mas... Embaraçoso, hein tio? Nem mesmo você pode subir a rua Pato Donald! Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal! Porque todos os dias tem uma nova história! Tchau! 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 Obrigado.